Olá, gente! Sou Gislaine Menezes, decoradora de festa. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 20 temas de festas infantis para meninas. Se você ainda não conferiu o vídeo que a gente fez para 20 temas para as meninas, eu vou deixar aqui no card para você ir lá e conferir. Porque tem mamães que tem tanto princesas como príncipes também. Então, vale a pena conferir todas essas novidades de temas que serão tendência nesse ano de 2021. Como foi que eu retirei esses temas? Fiz essa lista aqui. Eu retirei de sites que estão falando sobre isso, de canais também aqui no YouTube que comentam bastante tendências para esse ano 2021. Também retirei de colegas minhas que trabalham com decoração. Então, eu vi no feed delas muitas decorações que tem bombado nesse ano. E também acompanhando o lançamento de filmes, joguinhos de celular, joguinhos, bonecos, desenhos. Então, são todos esses contextos de lançamentos também que vão despertando o interesse da criança em fazer sua festinha. E para lembrar também que, além de analisar esses temas que são tendência desses lançamentos, é bom também consultar o fininho ou fininha de vocês. Até porque o tema tem que ter muito, muito, muito a ver com o que a criança gosta. Porque se é uma festa para ela, então ela tem que se sentir nesse mundo mágico e encantado que a decoração vai trazer para ela. Então, vamos sobre o teu filho, tá bom? Agora, vamos conferir os 20 temas que eu fiz aqui, que eu separei para vocês com muito carinho para as festinhas dos meninos. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto